Para ampliar o acolhimento de trabalhadores resgatados em situação análoga ao trabalho escravo, foi assinado hoje um acordo de cooperação técnica. A ideia é implementar ações de apoio à reintegração social dessas pessoas. Nos últimos 20 anos, mais de 47 mil pessoas em condições análogas à escravidão foram resgatadas em todo o país. O governo federal quer aumentar as ações de combate ao trabalho escravo e levar cidadania para essas pessoas. Para isso, os Ministérios do Trabalho e Previdência Social e Desenvolvimento Social e Combate à Fome assinaram um acordo de cooperação técnica para implementar ações conjuntas de apoio à reintegração social dessas pessoas. Elas poderão contar com uma série de políticas públicas. O acordo que fizemos agora de trabalho conjunto com as equipes do Ministério do Desenvolvimento Social vai permitir um melhor acolhimento. Significa não só assegurar uma renda para que esse trabalhador possa reiniciar a sua vida no seguro-desemprego, no Bolsa Família, mas que este brasileiro tenha melhores condições de ter acesso a um programa de qualificação profissional, um programa de escolarização, uma intermediação de mão de obra, portanto ele possa ter acesso a um trabalho decente e qualificado em um conjunto de outros programas. A ministra Tereza Campelo destaca que o governo precisa fazer uma busca ativa de pessoas que podem ser vítimas de trabalho escravo. A gente precisa fazer mais do que o processo de libertação, garantir que esses brasileiros, os mais excluídos dos excluídos, possa ter acesso a um conjunto de políticas públicas. O cadastro único, que não é só do Bolsa Família, é um cadastro que chega para um conjunto de outras 20 ações do governo federal e mais tantas de estados e municípios, vai nos ajudar a chegar nesse brasileiro com as ações sociais.